Fala galera da pescaria de Roseno, beleza? Vamos começar mais um dia de batalha aqui no caiaque Começar a parte mais difícil que eu acho É colocar a manta Aqui colocar Paninho de manta Como eu não tenho experiência, eu acho difícil Peguei umas dicas na internet pra passar primeiro Uma camada nela Na jangada No caiaque Que eu acho mais jangada No caiaque Ele fica grudando assim Fica melhor de Colocar ela e sair Ajeitando bem, legalzinho Tá todinha, tá durinha Tá grudando Fica bom todo pra esticar a manta Eu vou passar essa manta Depois boto resina de novo por cima Depois coloco outra manta Uma mais grossa E resina de novo Pra ficar bem resistente É isso aí Vamos pra batalha Olha como pegando as dicas fica mais fácil Só grudando aqui Esticando O pincelzinho Só modelando Esticando ele todinho Dá pra puxar Que ele não Fica pregado É isso aí Já estiquei todinho É só fazer a modelagem Esticar ela Botar no cantinho dela Olha aí galera Tudo modelado já Tudo com a mantinha Esse pano é bom Que fica bem modelado Fica bem encostadinho No casco Só o filé Deu um pouquinho de trabalho Mas Vale a pena no final Tchau É isso aí galera Já passei a manta com a resina Primeira de mão Vai esperar enxugar agora Para passar a segunda de mão Está ficando durinho A segunda de mão vai ficar Bem dura É isso aí Quem gostou curta, compartilha, comenta Dá o seu joinha Segue nós aí Para acompanhar todo o processo Pescaria do Roseno Valeu